Nesse vídeo, eu vou mostrar o equacionamento da definição dos dois diferentes tipos de umidade, umidade em base seca e umidade em base úmida. E vou finalizar deduzindo as equações de conversão de bases em secagem. Bom, esse é um tópico básico dentro do conteúdo de secagem em operações unitárias, porém é de grande relevância do ponto de vista prático-teórico, já que é um tópico que dá suporte para que sejam feitas interpretações corretas de problemas, principalmente balanços de massa e de energia em secagem. Antes de entrar no equacionamento, é importante ter ciência da diferença entre umidade em base seca e umidade em base úmida. A base estabelecida é que vai definir o tipo de umidade que estamos considerando, mas independente de ser base seca ou base úmida, a medida de umidade sempre será a relação entre a massa de água existente no material e uma outra massa, que vai indicar uma razão de proporcionalidade. Uma proporção pode ser representada por uma fração matemática, e na fração teremos sempre um numerador e um denominador. No caso das umidades, o denominador é que será a referência da base, seja base seca ou base úmida. Ah, professor, não entendi nada. Pode ser mais específico? Sim, posso. Primeiramente, vamos convencionar que umidade em base seca será representada pela letra X maiúsculo e que umidade em base úmida vai ser representada por Y maiúsculo. Se coletarmos uma alíquota de um material úmido, que deve ser submetido à secagem, e pesarmos essa alíquota, a massa correspondente a esse material será a massa total da alíquota, que é a soma da massa de água, que é o componente considerado volátil, com a massa de sólido seco, que é o componente não volátil. Se depois de pesar, colocarmos essa alíquota em uma estufa de secagem a 105 graus por 24 horas, ao final teremos um material sem umidade. E eu menciono 105 graus por 24 horas porque essa condição normalmente é suficiente para garantir que toda a água de um material seja removida. Ah, ou seja, após 24 horas, ao pesarmos essa amostra novamente, teremos apenas a massa de sólido seco, já que nesse processo a água será removida por evaporação. Portanto, se analisarmos a base seca, a umidade em base seca, X maiúsculo, é a massa de água que será encontrada no material úmido, considerando uma determinada massa de sólido seco presente no mesmo material. Ah, é exatamente o que mostra aqui a equação 1. Observe que aqui o denominador é uma base seca, é a massa de sólido seco onde não encontraremos umidade. A massa de água pode ser encontrada por diferença. Se temos a massa da alíquota úmida, então a massa de água é a massa total, que já foi determinada na pesagem inicial, menos a massa de sólido seco, que é a massa do material após 24 horas na estufa. Com base nessas considerações, a unidade da umidade em base seca é dada em quilos de água por quilos de sólido seco, ou outro equivalente de massa, obviamente. A análise semelhante pode ser feita para a umidade em base úmida. Porém, agora consideraremos no denominador da fração a água presente na amostra. É o que vemos na equação 2. Por definição, a umidade em base úmida, Y maiúsculo, é a razão entre a massa de água presente no material e a massa do material úmido. Ou seja, a massa total, que inclui a massa de água e a massa de sólido seco presente na amostra. Por considerarmos a água, a unidade de umidade em base úmida é dada por quilos de água por quilos de sólido úmido, ou outro equivalente de massa. Comparando as duas equações, para um material contendo sólidos não voláteis, é fácil perceber que na umidade em base úmida, o denominador será sempre maior que o numerador. E, por conta disso, Y nunca poderá ser maior do que 1, ou 100%, para o caso de considerarmos percentual. Por outro lado, a umidade em base seca pode ser maior do que 1. E isso ocorre sempre que o material tiver muita umidade. Outra observação interessante é que o denominador da base seca é um valor que não varia, já que entendemos como sólido seco todo material que não é volátil. Se colocarmos, por exemplo, 1 kg de sólido seco numa estufa ou num secador, ao final de um processo de secagem, teremos a mesma massa, teremos 1 kg de sólido seco. E é por isso que essa é a base normalmente usada nos balanços de massa e de energia. Isso facilita muito os cálculos, porque se a gente conhece a massa de sólido seco que está entrando no equipamento, a gente vai saber qual é a massa de sólido seco que vai sair sem precisar fazer qualquer cálculo. É muito comum a gente precisar converter uma base em outra. E isso pode ser feito intuitivamente através de uma relação entre as massas, que vai dar origem a duas equações com aplicações diretas na conversão. Conversão de base úmida para base seca e de base seca para base úmida. Partindo da definição de umidade em base seca, podemos dividir todos os termos da equação pela massa total. Com isso, temos que o termo do numerador da equação é a própria definição de umidade em base úmida. E no denominador, esses termos vão se anular e, novamente, teremos o termo referente à umidade em base úmida. Então, a gente pode reescrever a equação em termos apenas de umidade em base úmida, que é o que mostra a equação 3. Ou seja, conhecendo a umidade em base úmida, podemos facilmente obter a umidade em base seca utilizando a equação 3. Já a equação para converter base seca em base úmida, partimos da definição de umidade em base úmida e dividimos os termos da equação pela massa de sólido seco. Com isso, teremos no numerador a definição de umidade em base seca. No denominador, esse termo da massa de sólido seco vai se anular e teremos, novamente, o termo que representa a definição de umidade em base seca. Essa equação pode ser reescrita e obtemos a equação 4, que relaciona umidade em base úmida com umidade em base seca.